Nós estamos recebendo em nossos estúdios a missionária Cícera, ela é membro da igreja evangélica, é a Assembleia de Deus Ágape e além de tudo ela faz palestras a respeito de autoestima, aborda um tema muito interessante. Muito obrigada Cícera pela sua presença. Obrigada a você, que agradeço você, Carol. Então, nós estamos num mês que é um mês de alerta, setembro amarelo, onde trata da prevenção ao suicídio. E um dos temas abordados é autoestima, pessoas com depressão. E a Cícera, como ela trabalha nas palestras dela falando sobre autoestima, eu queria que você falasse, Cícera, pro pessoal que tá aí em casa, a respeito da autoestima, como é que a gente aborda com uma pessoa sobre autoestima em vários setores da vida, ou seja, profissional, pessoal. Bom, primeiro, Carol, eu penso assim, eu acho que tudo na nossa vida, a nossa vida ela tem uma base, ela é como se fosse você construindo uma casa, você faz o seu alicerce e assim você vai colocando os tijolos e você vai construindo. Eu acho que a mesma coisa é a vida de uma pessoa que é depressiva, uma pessoa que tá com autoestima baixa, então a cada escada que você sobe, a cada degrau, existe alguma coisa, sempre vai ter seus obstáculos, ou talvez você vai ser uma pessoa assim, tem aquelas pessoas que tem aquele autoestima bem alto, porém tem aquelas pessoas que tem autoestima baixa. Aí se tem aquelas pessoas que tem autoestima baixa, você tem que fazer o que com elas? Aquela pessoa, principalmente, que tem dentro da sua casa, que é o seu próprio parente, às vezes seu vizinho, às vezes sua irmã mesmo, e muitas das vezes tem pessoas que acham que isso é frescura, gente. E não é uma frescura, isso não vem de algo que ela mesmo quer que seja, talvez ela teve passado algo lá atrás que talvez você não conheça, você não sabe, porque tem muitas pessoas que hoje se fecham, porém aquelas pessoas que são mais fechadas é que tem a tendência mais de ter depressão, tendência mais de suicidar, porque tem pessoas que não conseguem se abrir. Talvez um abraço, um aperto de mão, alguma palavra, pode levantar muito a autoestima dessa pessoa. E nas suas palestras, quando você aborda a respeito disso, existe alguma frase assim que marca as pessoas? Existe, eu sempre falo que o quê? Você não pode ser aquilo que as pessoas querem que você seja, porque se você for aquilo que as pessoas querem que você seja, você vai ser sempre um fracassado, um derrotado, porque hoje o ser humano, ele é muito maldoso, então ele sempre vai querer que você seja uma pessoa fracassada, talvez vai dizer, ah, ela não vai chegar lá, ela nunca vai conseguir chegar lá, ah, porque ela é fraca, ah, porque ela é chorona, não. Você tem que ser aquilo que você quer que você seja, ou aquilo que Deus quer que você seja, porque se você for essa pessoa com esse autoestima bem alto, eu já falo autoestima porque é alto, porque você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa pra cima, você não vai dar ouvidos àquelas pessoas que dizem pra você lá atrás, assim, olha, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Então, o meu tema sempre é esse, você não pode ser aquilo que você quer que as pessoas sejam que você é, você tem que ser aquilo que você quer que você seja. Eu quero ser o quê? Eu quero ser uma pessoa guerreira, eu quero ser uma pessoa pra cima, ainda que tenha os seus obstáculos, mas eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou levantar e vou olhar pra cima e vou dizer o quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? 365 vezes está escrito na Bíblia, não temas. Se você pegar esse tema pra você, o ano tem 365 dias, quer dizer que Deus vai falar pra você todo dia, que você acordar, colocar seus pés no chão, olhar pra cima e você respirar, você já vai estar com a autoestima lá em cima, a partir do momento que você respira, e você olhar pro espelho e dizer, não temas, porque Deus diz pra você, não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, que eu sou teu Deus. Esse é o meu tema. Não temas, que são 365 vezes. Na Bíblia são 300 e o ano tem 365 dias. Quer dizer que Deus falar com você todos os dias. É verdade. E quando a gente trata assim, num ambiente, seja de trabalho, ou seja num ambiente de casa, ou adolescentes que estudam, existe alguma forma que a gente pode verificar, detectar se a pessoa tem depressão? Você trabalha isso nas suas palestras? Também. Tem, porque você vai começar, principalmente os filhos na escola. A depressão, às vezes, começa na escola. Começa com um colega de trabalho. Porque, às vezes, você sai da tua casa toda alegre, e, de repente, você chega no seu local de trabalho. Sempre tem alguém que vai querer te deixar com a autoestima lá embaixo. Vai querer deixar o teu astral lá embaixo. Então, você começando a observar pelo seu filho, porque muda o comportamento, é diferente. A pessoa, quando ela entra em depressão, ela evita conversar, ela começa a se trancar, ela começa a não mais se comunicar nas redes sociais. Nas redes sociais, ela começa a colocar, Ah, estou triste. Ah, meu coração está partido. Ah, hoje não estou bem. Então, já é o começo de uma depressão. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu entendo que isso já é uma depressão. Porém, o seu filho mesmo que está na escola, às vezes, chega de casa, não é mais aquela criança alegre. Já chega, pega alguma coisa, ou, às vezes, não come nada, e já se trancam no quarto, ou, às vezes, está no computador, e você não sabe o que está passando ali do outro lado. Então, existe o que é uma metáfora ali, dentro das pessoas. Você vai saber se ela está com começo de depressão a partir do momento que ela começar a mudar o comportamento dela. Ela vai mudar o comportamento dela com você. Você vai ver que ela vai estar mais para baixo. Você vai ver que alguma coisa está mudando. Porém, aí é onde você tem que fazer o quê? Começar a analisar, a olhar mais, a observar mais, porque alguma depressão leva a suicídio. E o suicídio, às vezes, aquela pessoa, se você estivesse naquele momento, falado para ela, porque, às vezes, a pessoa te diz, olha, preciso falar com você que não estou bem. Aí, você até ir no telefone, ela fala depois. E, às vezes, você não está fazendo nada. Você poderia ter impedido a morte daquela pessoa. Se você, pelo menos, uma palavra, disse para ela, eu te amo. Eu adoro você. Você é especial para Jesus. Jesus te ama. Tudo, um te amo, muda muita coisa. O amor, ele vai além dos limites que você imagina que ele pode ir. O impossível de Deus, o sobrenatural, na vida de uma pessoa que tem depressão, vai muito além. E hoje a gente vê que as pessoas, elas não andam, elas correm contra o tempo. O tempo hoje, parece que as 24 horas que sempre existiram, hoje elas são muito menores. porque a gente, muitas vezes, eu mesma me pego, não tendo tempo de dar atenção para as minhas filhas. E essa falta de atenção, muitas vezes, pode ocasionar também alguma coisa lá no futuro. Com certeza, porque aí, você poderia ter impedido algo, porque eu falo, minha mãe não tem tempo de falar comigo. A minha mãe está sempre no trabalho. Ela fala, agora não. Ah, estou no WhatsApp, estou conversando. Depois a gente conversa. E talvez aquela pessoa precisava, naquele momento, é naquela hora, não é o depois, não é o daqui a pouco. Você tem que parar um pouquinho a sua vida. São 24 horas, você tem que tirar pelo menos 10% dessas 24 horas, pelo menos 2 horas e 40 minutos para observar o que acontece na sua vida, o que acontece na sua família, o que acontece talvez no meio dos seus amigos. Talvez você não se preocupe tanto com eles, mas às vezes ele precisa de você. E talvez você não saiba o mundo, hoje a pessoa, você não tem mais entrar na lei da sobrevivência. A sobrevivência é você pisar um em cima do outro para você tentar sobreviver. Então, você pisa num aqui, pisa no outro e tenta sobreviver. Eu falo que você tem que viver, não tentar sobreviver. Você tem que passar da lei da sobrevivência. A tua expectativa é viver. Viver o amanhã, viver o agora, viver o hoje. Viver tudo o que você pode presenciar e trazer coisas boas para você. Energias positivas. As negativas você deixa para trás. Porque a própria palavra de Deus diz o quê? Do seu passado já não me lembro mais. Então, a pessoa depressiva, a primeira coisa é você não tentar lembrar o passado lá atrás. Olha, você está assim porque você fez isso. Você está colhendo porque você plantou. Não. Você tem que começar. Olha, vamos mudar. Existe uma saída. A saída para tudo. Sempre tem uma saída. Porque Jesus, ele é a porta. E ele fala o quê? Lá em Apocalipse 3.8 Eis que diante de ti, coloquei uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. E ainda tendo pouca força, não negasse meu nome. Então, se você seguir essa meta, que Jesus, ele é a porta, você pode ter certeza. Para o ser humano, não pode ter saída. Mas para Deus tem. E ele age a teu favor. Certa vez eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante. A pessoa me disse assim. Você às vezes pensa que está com um problema. Aí você para. Se tem solução, não é um problema. O que é problema é o que não tem solução. É verdade. E quando você para para pensar, por exemplo, a baixa estima, ela leva à depressão? Você já, na sua experiência, você já percebeu isso? Já, porque assim, eu sou própria viva disso. Porque eu também já fui uma pessoa depressiva. Mas a partir do momento que eu acordei para a vida, tipo, tive um estalo. Eu acordei. Eu falei, não, eu não posso ser assim. Deus não me quer assim. Deus não me colocou aqui por cauda. Para me hastejar. Deus não me colocou por cabeça. Então eu tenho que acordar, porque eu não posso ser mais aquela coitadinha. Até quando eu vou ser a coitadinha? Eu não posso ver. Eu não posso que as pessoas me vejam como uma coitada. Eu sou uma guerreira. Eu sou uma lutadora. Porque o meu Deus me colocou como uma lutadora. Como uma guerreira. Muitas das vezes, o que acontece na nossa vida, foi aquilo que eu estava dizendo para você antes. Deus complica, mas depois Ele explica. Você não entende nada agora, porque não é para você entender. Talvez os seus sonhos, você sonhou. Você pode ter certeza. Ouse sonhar. Eu sempre digo isso. Ouse sonhar. Você pode ir muito além dos seus sonhos. Porque os sonhos de Deus são muito maiores que os seus. Às vezes o seu sonho é pequeno. E o que Deus tem para você é tão grande. E você fica assim, tipo, se desprezando. Se achando que você não é capaz. Você é capaz. Você é capaz de vencer. Você é capaz de ultrapassar obstáculos. É capaz de pular obstáculos. Capaz de pular aquele buraco. Existe um buraco na sua frente. Mas você pode dar um passo maior e pular. Pessoal, eu sei que vocês estão adorando. Eu também estou adorando o papo. Mas, infelizmente, a gente não pode passar aqui horas batendo, conversando. Mas, numa outra oportunidade, eu tenho certeza que a Cícera volta, né? Com certeza, eu volto, sim. Tem alguma mensagem que você queria deixar para o telespectador que está em casa? Eu queria deixar uma mensagem para vocês. Aí, na sua casa, que está num momento triste agora. Talvez já até pensou em tomar um veneno. Em fazer algo. Lembre-se que existe um Deus lá em cima que ama. Zela por você. E eu queria te dizer, não vale a pena. A vida é bela. Continue vivendo. Continue ultrapassando obstáculos. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Porque lá em Salmos 91 diz o quê? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Porém, tu não serás atingido. Então, crie somente que Jesus está contigo. E Ele te ama muito, muito mesmo. Não olhe para o seu vizinho que tem apontado o seu dedo para você. Não olhe para alguém da sua casa que tem te apontado. Olhe somente para Jesus. Porque Ele não aponta para você. Ele abraça você e te acolhe. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. Obrigada a você, Carol. E nós ficamos por aqui, pessoal. É com você, Murilo.